Muito grande com os seus 29 anos e o Bernamaro com o Vitorinho. Atenção a Rafael Martins, abriu para Kunimoto, o remato está feito, o golo do Casa Pia, é Kunimoto quem atira para o fundo da baliza do Vitória, 7 minutos de jogo em Guimarães e o japonês a fazer o primeiro golo do jogo. A primeira chegada com o perigo do Casa Pia, a baliza esbarrou na barra, a segunda não deu hipótese, Rafael Martins deixou a ativa de saída curta e é o estragando a pintura. Élder Sá tentar o cruzamento e entretanto a Pia Meiras, o esforço que fez de posicionamento para a recepção, impediu, segue em posse com o Lucas Soares por dentro, já está Sá, deixa no pé de Jota, depois Kunimoto a intervir, avança para Kunimoto, imaginou que este corte já colocou em Kunimoto, passa de novo o Lucas no apoio, pode tirar o cruzamento, era para as costas de Vila Nueva, para o Kunimoto, ainda vai chegar a tempo de fazer o passe, já... Recebe do novo, tenta, estava muito próximo o Jota, disparou para o make-up contrário, tira Afonso, Taira, Kunimoto, picou, se obrigou para Kunimoto. Lucas Smart está aqui aberto, dizem para Jota e a falta de Kunimoto. Claríssimo, e por isso até acaba por pedir desculpa Kunimoto. E que foram muito importantes, não só do ponto de vista quantitativo, como também do ponto de vista qualitativo, da resolução de muitos jogos em muitos... bem noleado e trabalhado... E na finalização, o remate de Bruno Varela, dentro da existência de Lucas Soares, sacode o Vitória. É uma grande defesa de Bruno Varela, é muito à queima-roupa, é verdade que a bola não sai muito... Está a crescer, está em uma fase ainda de maturação e aprendizagem. Atenção ao Godwin, vai ser o remate ali mesmo cruzado, cruzando toda a baliza. Sim, já sabia que era um remate escadíssimo do Godwin, com o seu pior pé, mas mesmo assim, muito grande, com os seus 29 anos e o Bernamaro com o Vitorinho. Atenção ao Rafael Martins, já abriu para Kunimoto, o remate, está feito o golo do Casa Pia, é Kunimoto quem atira para o fundo da baliza do Vitória, 7 minutos de jogo em Guimarães e o japonês a fazer o primeiro golo do jogo. A primeira chegada com o perigo do Casa Pia, a baliza esbarrou na barra, a segunda não deu hipótese, Rafael Martins deixou a bola em zona central e Kunimoto rematou de pé esquerdo, Bruno Varela aí. 6-1, sem dúvida, tem uma ligação muito forte aqui. Entrou o Vitória nesta segunda parte e, como eu disse, foi para o chão. Vamos ver agora este contra-ataque. Consegue chegar à frente do Casa Pia com o Godwin a conduzir, vai por dentro Amaro, tenta tirar para o lado, tirou para o outro, para o lado. A tendência é o Vitória mais perto do golo, porque o Vitória é que está a pressionar. O Casa Pia preparam-se também mais a alteração. Faz o passe, coloca 3 unidades na frente, desacelerou um bocadinho, sobre o lateral contrário, trouxe a bola, o passe falha ao remate, Kunimoto. Teve aqui uma boa possibilidade. Tentava libertar para Rafael Martins, que é um jogador da frente, mas...